Olá, salvações a todos! Bem, eu vou demonstrar para vocês hoje uma técnica de liberação miofacial para a região de tensor da face alata, trato iletibial, o paciente, então, com um impacto fêmico acetabular bilateral, uma técnica, então, complementar o tratamento em questão do paciente, ok? Inicialmente foi feita já uma técnica de liberação da glúteo máximo, e agora a gente vai liberar toda a musculatura abdutora lateral da coxa do paciente. Como é uma região com muito pelo, é interessante o uso do óleo, para deslizar, diminuir um pouco mais o atrito, ficar um pouco mais confortável para o paciente até aqui, ok? Então, a gente vai aplicar um pouco de óleo aqui na região lateral da coxa, Então, eu costumo falar para os meus fisioterapeutas. Você não vai desundar a pele do paciente, tá? É o suficiente para simplesmente permitir um deslizamento confortável da lateral da coxa durante a aplicação da técnica. Posicionei o paciente, a região a ser tratada, então, desnuda, feita. Posso estabilizar, aplicar, então, esse ticicu mais distal, na região distal do fêmur lateral, e com o meu antebraço eu vou fazer o deslizamento de caudal para cranial, então, de distal para proximal. Sensível? Essa já é uma técnica, no caso, a face, ela está extremamente sensível, costuma ser sensível nos pacientes, então, o trato e o tibial, então, tomar cuidado para não exceder os limites do paciente. A aplicação da técnica é sempre interessante, estar observando a expressão do paciente, ou, então, pedir para ele também que ele avise, se estiver muito intensa a sensação dolorosa. Como é que está a suportar? A técnica, então, vai ser aplicada de forma lenta, sempre nesse sentido, de distal, para proximal. Poderia aplicar no sentido oposto? Poderia também, sem problema nenhum. Lembrando, sempre evitando o contato com as proeminências ossas, no caso, aqui, o trocânter maior do fêmur, e aqui, o cúndulo lateral do fêmur. Então, eu coloquei um rolinho para apoiar o paciente, ficou com o membro inferior esquerdo em uma extensão, e eu posicionei esse relaxado, sob um rolo, em semiflexão de quadril, e o joelho, para aplicação da técnica. posso aproveitar a posição e já trazer um vasto lateral também. Então, como eu disse, antes de se aprender a trabalhar com instrumentos, o fisioterapeuta tem que aprender a trabalhar com as suas mãos. Isso é primícia para um bom profissional. Então, demonstração de uma técnica de liberação miofascial, realizada de forma manual. Deixo aqui um grande abraço a todos. Quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe seus comentários, compartilhe com seus colegas. Visite as nossas playlists, tem bastante vídeo, informações interessantes para vocês. E até a próxima.